Waka waka Bitcoinheiros, bem-vindos a mais um consultório Bitcoin, eu sou o Dove, o seu Bitcoinheiro camarada, hoje aqui apresentando perguntas do esc.arata.se barra Bitdove, é o pessoal que fez aí perguntas pra mim, utilizando aqui o portal esc.arata.se, você também pode criar aí a sua conta, fazer o pessoal enviar perguntas pra você, aí se você quiser, né, pra interagir com o público aí nas suas redes sociais, onde quer que seja. Alright, é, hoje eu vou ler aí as perguntas que foram enviadas aí durante o mês de maio, é, todo mês de maio, vai ser o consultório Bitcoin de junho, né, a gente chama assim aqui no canal dos Bitcoinheiros, tem também aí se você quiser entrar no consultório.bitcoinheiros.com, você entra aqui nessa página, né, que você pode aí entrar também no esc.arata.se e enviar aí gorjetinha na Blink, na Coinos, na Albi, né, se você tiver uma carteira dessas aí, você pode usar esses endereços, taxa zero, né, entre essas carteiras, por isso que eu coloquei aqui, também pode aqui enviar uma gorjetinha pro urso, também, agora, novidade, mensagem privada via e-mail, você pode enviar o seu e-mail pra fazer uma pergunta usando o PGP, você precisa então compartilhar um e-mail, quando você fizer aqui, ó, consultar por e-mail, você vai aí, vai, a primeira coisa que vai pedir é, insira o seu e-mail, aí você coloca o seu e-mail, e pra ele eu vou enviar uma mensagem aí inicial, vai ter minha chave PGP, vai ter mais informações aí pra você entrar em contato comigo, se você quiser fazer por PGP, né, se não pode também mandar abertamente a mensagem no protocolo de e-mail, né, normal, em MAP, POP3, normal, né, sem criptografar ele, especialmente, ok, a gente utilizaria a criptografia do serviço de e-mail que você utilizar, seja Proton ou Gmail, alright, é isso aí, também, né, chamada privada, pode fazer uma chamada privada, uma hora aí de consulta, teleconsulta, o ideal, talvez, é fazer primeiro uma mensagem e se você achar que precisa, né, de repente, passar aí adiante pra chamada, né, seria mais em conta, né, digamos, se você resolver no e-mail, talvez seja, né, melhor, mas em conta, se você precisa essa interação aí, é, é, né, um pra um, né, diretamente falado, ou quiser conversar comigo por uma hora, você tem aí uma hora do meu tempo aí no consultório Bitcoin, alright, é isso aí, vamos lá, então vamos pras nossas perguntas, você entrando no sq.arata.se, você clicando aqui no ursinho, você vai chegar na página do feed aí de perguntas do pessoal, eu tô falando isso porque depois, né, se você quiser acessar links que tem aqui nessas respostas, você pode acessar buscando aqui, você vem aí, faz um Ctrl F, né, pra buscar, pra pesquisar na página, né, aí embaixo você vai procurar na página o que você tava pesquisando, pode pesquisar a pergunta e você vai encontrar aí, o que você tá buscando, alright, maravilha, vamos lá, pergunta, oi Dove, quando criei minha conta na Samurai, eu apagava a carteira e recuperava novamente a minha conta usando o seed mais passphrase sem problemas no app da Samurai, mas agora não consigo recuperá-la em outros apps, eles nunca a encontram, será que foi porque eu usei caractere, né, um caractere especial na passphrase? Olá, eu não acredito que seja o caso, você viu os vídeos sobre recuperação da Samurai na Sparrow, tá aí, e na Blue Wallet no canal, se sim, e mesmo assim não funciona, né, o que você pode fazer é usar, eu tenho vídeos aí, né, de recuperação na Sparrow e na Blue Wallet, agora eu tô lendo de novo, né, lendo de novo várias vezes, igual eu ajudei ele aqui, né, dando a resposta, mas ele fala que ele usou um caractere especial, é, eu acredito que não, né, como eu falei, porque a Samurai, ela também, acho que, acusaria, talvez, né, que tem um caractere que não é compatível, mas pode ser que ela converta automaticamente e a gente não saiba, eu não, sei te dizer, exatamente, é, ou seja, se você usou uma C cedilha, um C cedilha, provavelmente é o que ele deve ter usado, né, nessa passphrase, é, de repente ele converte para C automaticamente, geralmente uma passphrase válida não tem, não pode ter, né, o C cedilha, eu acho, não pode, talvez até, não, não, acho que C cedilha justo, não, não está, né, nos caracteres que são, é, padrão aí para uma passphrase, talvez a Samurai Sim permita, né, então pode ser que Sim tenha, mas eu não sei, me parece estranho, né, ela deveria seguir um padrão, né, comum entre todas as carteiras, que é utilizar os caracteres AS, C e I, ó, talvez ele usa estendido, ó, estendido teria C cedilha, teria N também, pode ser que ele usa extended AC codes e por isso aí, né, seja a diferença entre outras carteiras que só usam, né, a tabela AC normal, né, geralmente procure quando você escreve a sua passphrase, utilizar apenas para evitar, né, você vê, ele teve um problema aqui, né, estes caracteres aqui, carteiras um pouco mais, é, sérias, talvez, vão te dar só a opção desses caracteres, né, as hard wallets, por exemplo, elas não vão permitir que você utilize outros caracteres, elas vão te apresentar a lista desses caracteres apenas, né, 127 possibilidades, ok, não, aqui, essas aqui não, né, isso aqui não vai estar lá, são essas daqui, essas três linhas, essencialmente, né, e os números, cadê os números? Cadê os números? Números estão aí? Bom, aí os números estão aqui, né, são essas três linhas, essencialmente, de caracteres e o espaço, né, espaço, ok, espaço também, ah, não, tá aqui, é, são essas três linhas, da 32 a 127, ok, é, seriam os caracteres que você, de preferência, né, utilize apenas esses caracteres, você vai evitar esse problema aí de compatibilidade entre implementações aí de passphrase, com certeza, né, esses caracteres tem em todas as implementações, pode ser, então, aqui, agora vendo, eu não sabia essa tabela estendida, né, eu achava que a Aster utilizava só os caracteres gringos mesmo, né, americanos, então, tem essa tabela estendida que tem também espanhol, português, ok, tem essas possibilidades aí das línguas, outras línguas latinas, tá bem? Então, tá aí, fica de olho, né, né, provavelmente é o caso, a Samurai deve utilizar esses caracteres aqui também, então, tá aí, e, né, então, no caso, a solução para o nosso amigo é essa aqui, que é fazer usar na Samurai offline, ou seja, recuperar na sua própria Samurai e usar ela offline, utilizando aí os mesmos princípios do vídeo da Sentinel, que não funciona agora, sem Dojo, e usar a Blue Wallet ou Sparrow como a parte online do esquema, onde ele importa, então, ele vai importar a XPub, a chave pública estendida, para compor transações PSBT, tem aí o vídeo também sobre Samurai offline, como usar, né, Samurai offline, em vez de usar a Sentinel, ele utilizaria a Blue Wallet, a Blue Wallet, nesse vídeo aqui da Blue Wallet, tem também explicando como usar a Samurai offline, assim, né, com certeza ele consegue mover os fundos que estão sobre controle da chave na Samurai, mesmo sem saber a passphrase correta, né, no caso, mas ele sabe, provavelmente, o que acontece é exatamente isso, a Samurai tem suporte para caracteres adicionais que outras carteiras não têm suporte, então, isso é legal da gente saber, né, tá aqui, ó, deveria barrar o uso de caracteres fora do padrão ASCII, mas como a gente viu agora na tabela, né, eu fui lá verificar novamente, para ter certeza, e a gente encontrou que tem, né, códigos estendidos, tem essa noção, né, de extended AC codes, né, que eu não sabia, não estava ciente, e aí, né, o que eu sei, com certeza, são essas três linhas da tabela que, sim, né, podem ser usadas para compor uma passphrase, são caracteres suficientes para você compor uma passphrase forte, você não precisa, né, usar o estendido, claro, o estendido ele te dá uma vantagem, né, em alguma, já de certa forma, porque como o atacante espera isso aqui só, né, se você usa caracteres estendidos, você tem menos chance ainda de alguém encontrar sua passphrase, mas se a sua passphrase for forte o suficiente, isso aqui vai te complicar, pô, a gente tá vendo, tá complicando esse amigo, que ele não tá conseguindo recuperar outras carteiras que não têm suporte para caracteres fora, né, dessa lista aqui do 32 ao 127 de caracteres ASCII, alright, vamos lá, vamos seguir aí, pergunta, NOMAD DIGITAL, risco de acharem a Trezor em alfândegas, é, quero abandonar a Trezor e gerar seed novinha offline Ian Coleman e transferir tudo para, espero, hot com passphrase, só seed e mais discretos, sem malware no laptop, outra ideia para eu poder me livrar da Trezor seguramente e zero risco ao ser revistado, tá aí, jamais passe com a sua seed por uma alfândega, nem em metal, nem em hard wallet facilmente identificável, né, como a Trezor, tampouco instalada no celular, utilize métodos mais inteligentes que não sejam facilmente detectáveis, existem milhares aí de possibilidades de você passar com a informação de uma seed mais passphrase, né, o backup aí da sua seed, no caso, você só precisa, né, usar a criatividade, um exemplo de criatividade é a border wallet, né, border wallet é uma maneira aí de você fazer backup da sua seed para passar fronteiras, é só uma maneira, né, é um vídeo onde eu provavelmente eu divago também mais aí sobre esse assunto, vale a pena aí você assistir para entender, né, do que se trata essas carteiras de fronteira, a border wallet, não significa que você precisa passar com ela, né, dessa maneira, você pode, pode ser, né, como você descreveu acima também, em software ou em um pendrive genérico, só que é muito importante que esteja altamente criptografado para não ser facilmente extraído por ferramentas empresas especializadas de extração de informação, de informação de aparelhos eletrônicos, o ideal é provavelmente físico mesmo, né, um papel, até um papel dentro de um livro ou, enfim, um cartão, né, furado com o esquema stack bit 1248, né, mas de papel, não de metal para passar a fronteira, você não tem o risco de fogo, né, você não está esperando esse risco na fronteira, guarda, obviamente, no seu local de origem, em algum lugar muito bem escondido, um metal, de repente, para se você, por algum motivo, perder, né, esse backup físico, em algum lugar você tem que ter algum metal de longo prazo, provavelmente, né, você pode ter e, ao mesmo tempo, você pode levar, né, essa seed em um backup menos durável, mas seguro, né, escondido, stealth, furtivo, né, que possa passar despercebido aí pela fronteira. Tem alguns esquemas, tem até passar por uma imagem, em cores de uma imagem, dá para fazer, tem esse vídeo aí no canal também, cores, é, para como passar em cores, né, mas o ideal, ao meu ver, né, provavelmente é físico e depois recuperar quando você chegar, também pode ser eletrônico, mas bem criptografado e a prova de, é, extração, como é que chama, máquina, extração é forte, né, porque tem, mesmo num celular, né, se tiver trancado o celular, se não tiver uma criptografia forte, né, inicialização, ele pode ser comprometido por colocando em umas máquinas, tem umas máquinas aí que consegue fazer força bruta e entrar nesses dispositivos aí, dependendo da criptografia do esquema de segurança do dispositivo, ok? Então, é, se é uma preocupação, né, fica de olho nisso aí, se alguém pode forçar mesmo até você falar, abre agora o seu celular, né, destrava ele aqui, pra mim, na fronteira, alguém pode te forçar a fazer isso, e você pode falar, não, não vou fazer, você tá correndo risco de ficar horas numa sala aí, esperando alguém, alguma coisa acontecer, né, é, enfim, é a merda, fronteira é um lugar, né, fronteiras são pontos de alto risco e vulnerabilidade, onde as autoridades têm direito de fazer, né, não bem assim, né, mas tem, dependendo do país, né, onde você tá, quem for você, direito de fazer o que bem entender o você, até, né, colocar ali no seu caneco, né, é buscar, fazer busca no seu caneco, né, você não quer que ninguém ir fazendo busca no seu caneco, você quer poder abrir o celular, abrir o pendrive, ficar de boa, por isso que eu digo melhor, utilize uma maneira mais furtiva, que mesmo que você abra os dispositivos, né, e você mostre tudo, você não, não tem, não expõe aí a sua seed pra essas autoridades, né, então aja de acordo, alright, né, meu amigo, é, na merda, mas tem, tem formas, tem maneiras, tem muitas maneiras, é só informação no fim das contas, né, e eles podem abrir o seu caneco, mas não pode abrir a sua cabeça. Opa, sou eu de novo, o Nômade Digital, acabei de olhar o seu tutorial de Blue Wallet Offline, estou achando que essa é a saída, super discreto, muito melhor que fiscal de aeroporto achar minha treza, que riscos devo ficar atento, além do que você escreveu na descrição do ótimo tutorial, obrigado. Olha lá, opa, já escrevi na outra resposta o que acho no geral, sim, a Blue Wallet é uma boa carteira pra você fazer uso quando precisar. Se de fato é uma boa trena instalada, né, no seu celular, com um grande valor, incide, carregada a você passar, vai depender do seu modelo de ameaça e quanto acha que pode ser alvo de uma inspeção mais profunda do seu dispositivo eletrônico, né, como eu falei, de ser conectado a aparelhos forenses que extraem informação e levantam bandeiras vermelhas pra apps específicos instalados, ok? Você tem que ter um graf... pelo menos, né, se você for fazer isso, utilizar um sistema forte, né, Battle Tested, como o Grafene OS. GA Grafene, deixa eu mostrar aqui. Aí, ó, o Grafene OS, esse aqui é o sisteminha que você vai precisar. Pra instalar ele, você vai precisar de um Pixel, né, de um telefone Pixel. Então, tá aí, né, e vamos ver o Web Based, pré-requisitos. Tá aí, ó, os dispositivos que tem suporte, tá aqui, é o Pixel 8, Pixel 7, Fold, Tablet, 6A, 5, até o 5A agora, né, ainda não tem. O 8A tá chegando aí, tem um pre-release, já vai ter oficialmente aí logo mais, mas é só dispositivos Pixel. Aí, no caso, acho que são dispositivos bons pra você utilizar. E utilizando, eu acredito, o Grafene OS, você tem aí uma segurança aí mais forte. Você vai ter um sistema operacional que tá feito, né, pensando em manter aí essa segurança sua segurança e sua privacidade também contra essas ferramentas forenses. Então, é um dos sistemas aí que é mal visto aí pela turma. Então, é bom pra você, ok? Ou você pode andar com um pendrive, com tails também. Mas, novamente, pra celular, offline, pra sua Blue Wallet, se você quer carregar ela na fronteira, num celular com esse esquema aqui de Grafene OS, é o melhor pra você evitar aí, né, que alguém possa ter acesso à sua informação. Você pode falar, não, isso aqui é meu, do banco, né, é pessoal e ninguém tem acesso. Se você não cometeu, né, não tem nada que alguém possa forçar você, né, a abrir o seu celular porque tem alguma realmente suspeita de algo que você fez. Se você não for realmente um criminoso, você pode, né, como é que fala? Confiscar o celular de você, enfim, né, é um celular, como é algo eletrônico, né, dependendo do seu modelo de ameaça, mesmo que você evite a inspeção e o acesso, você pode ter ele confiscado de você, né, então, às vezes, é melhor fazer de uma maneira mais criativa, que não passe, né, nenhuma... que você possa perder seus dispositivos eletrônicos e, mesmo assim, ter acesso à sua seed, ter acesso ao seu bitcoin quando você chegar na sua localidade comprando, né, um dispositivo eletrônico pra fazer a recuperação. É, eu acho que, então, que você deve optar por uma estratégia mais simples e pessoal sua, pensando mais na seed, né, como aquela informação, as palavras de backup, né, os mnemônicos, mais a passphrase e não como software. O software não importa, o software você sempre pode instalar quando você chegar no seu destino, baixando, né, de repositórios livres e open source, sem limitações, né, não tem limite, não importa onde você estiver, o software é livre, é open source e vai estar disponível pra você baixar. Vamos lá, vamos seguir aí. Pergunta. Olá, Adobe, você acha que as carteiras usando um pendrive mais eletro, mais tails e watch only no celular ainda são um bom setup pra guardar bitcoin no longo prazo? Sim, você entendendo bem como funciona, fazendo bem o seu backup. O backup é o mais importante, né, testando a recuperação, provando, fazendo testes de recebimento e envio, conseguindo executar todas as operações que você julga necessárias, pra ter certeza que fez tudo certo e tudo funciona como deve funcionar. Além de criar a seed, né, ao meu ver, criando ela, usando uma entropia física forte, né, jogando dados ou o método seed picker em ambiente seguro, né, no caso é bom, o ambiente tails é bom, né, mas não só o ambiente tails, né, não só o sistema operacional tails, senão todo o seu ambiente, né, que seja seguro, air gap, que esteja fora, sem nenhuma conexão próxima, longe de dispositivos conectados, câmeras, porque não tenha, desconecta o alfai da tua casa, joga os celulares no canto mais distante de onde você tá fazendo a sua seed. Bem assim mesmo, se tem câmera e tal, desconecta, tira, né, do local, veja onde você tá, né, o seu ambiente, analisa o seu ambiente, chapéu de alumínio, pra ninguém ler a sua cabeça, né, mas é bem por aí, não é, não tô exagerando, chapéu de alumínio, mas você pode se cobrir em alumínio, cobrir o dispositivo em alumínio, pra ele não tá emitindo pra alguém que de repente tá, né, próximo ali, tentando escutar os seus cliques no seu dispositivo, né, no celular, tem que ter a posição, né, onde você tá colocando o seu dedo. Existem esse tipo de ataques, de laterais, por isso que eu tô falando isso. Além de manter o dispositivo, isso aí, né, longe, então, além de manter o dispositivo usado pra armazenar a sua chave privada, né, o pendrive, o Tails, o Electron, se você usar memória persistente pra armazenar nele, sempre, totalmente, absolutamente offline, não usar o mesmo dispositivo, o mesmo pendrive, pra parte offline e online, pra mim, essa é a única forma segura, né, 100%, porque você, muita gente comete o erro de conectar sem querer, né, tá usando a parte offline, entre aspas, e sem querer entrar online quando tá com a seed lá aberta. E é ruim, né, isso é muito ruim, porque você acabou de transformá-la em hot, nem que seja por um segundo, né, se tinha algum exploit futuro, alguma coisa que ainda não tem, né, a gente não sabe ainda, se a gente, né, pode ter um zero day que chama, né, que ninguém sabe ainda, até que alguém sabe, né, os exploits, os bugs, os malwares, sei lá, você só sabe depois que acontece, né, depois do fato. Se a gente soubesse agora, né, a gente não recomendaria. Mas, por isso, mantendo offline sempre, totalmente, absolutamente, você vai garantir, provavelmente, que isso é uma boa opção pra guardar o Bitcoin aí no longo prazo, mesmo não sendo, né, um dispositivo especializado, uma hard wallet, né, mas é fundamental e crítico, né, a criação da seed e a manutenção desse ambiente offline. Também quando você for usar a seed, também tem os mesmos cuidados que você fez quando você criou, né, evitar, pelo menos no momento que você tá colocando a sua senha, a sua passphrase, lá que tem o celular online perto. Faz isso, aí depois chega, aí do outro lado da casa, faz a sua parte online, só na hora que você vai assinar, vem pra máquina que tá com a carteira lá, aí faz o processo de assinatura, né, separado. É, mas é isso, separa bem, né, faz um ritual onde você separa bem, entre a parte offline e a parte online, você tem uma boa segurança aí nesse esquema. Tá aí, ó, pra alguns vídeos interessantes sobre entropia, e um pacote de ferramentas que você pode levar pro seu Tails offline, pra fazer o processo de criação da seed, aí o bitcinto, o bitconeiro, que teve até, aliás, né, depois dessa, dessa pergunta, teve até, é, mais pra frente, eu ainda nem tinha na minha cabeça isso, o vídeo agora sobre a seed, né, com poesia, e tal, que é legal, você pode utilizar esse método, no Tails, pra criar a sua seed, usando uma entropia física forte, jogando dados, mesmo, jogando dados, na própria Tails, você não precisa fazer, o método seed picker, você cria uma seed Bip39, sem usar, né, totalmente offline, absolutamente offline, sem usar nada além do que já vem, no Tails, então tá ali, né, no bitcinto, você pode ver, acho que é o último vídeo, né, do bitcinto, seed com poesia, você não precisa usar poesia, assiste o vídeo, você vai entender o que eu tô falando, né, como você pode usar dados, pra criar a sua seed, nesse ambiente aí, offline, na sua Tails, pra depois usar, na sua carteira Electrum. Pergunta, Dove, tenho estudado a Liquid Network, e descobri que há apenas 15 máquinas, garantindo a segurança, dessa camada, espalhadas aí, pelo globo, qual é a sua opinião, sobre o projeto, Liquid Network? Opa, a Liquid, é um projeto bacana, que se utiliza, né, uma federação, Opa, Liquid, é um projeto bacana, que utiliza, uma federação, pra fazer a segurança, de uma sidechain, privada, com transações, confidenciais, CT, no caso, são 15 nodes, dos 60, acho que até mais, né, tá crescendo, que fazem, entrada, e saída, de fundos, na rede, sendo que pelo menos, 5 dos 15, precisam concordar, pra que aconteça, uma movimentação, é um modelo de segurança, melhor, do que o de uma, carteira, lightning, custodial, ou corretora, provavelmente, né, talvez tenha corretoras, que sim, tenham, um modelo de segurança, segurança, no ponto de vista, de segurança da chave, né, do Bitcoin, ali, né, dos fundos, da entrada e saída, dos fundos, da corretora, que tem até mais chaves, envolvidas, né, mais funcionários, ou mais, shareholders, né, pessoas da, do board, lá da empresa, né, que tenham, controle sobre, ou que tenham que assinar, pra poder movimentar, fundos da corretora, pode ser, mas, do ponto de vista, de privacidade, né, com as transações, confidenciais, da rede, eh, Liquid, são melhores, né, que o de uma corretora, e de uma Lightning custodial, né, porque o Lightning custodial, também, pode ter boa custódia, ter, né, um tipo de federação, né, no, na chaves, né, no controle das chaves, da, da carteira, mas, a parte de privacidade, é, muito baixa, eles conseguem observar, tudo que você faz, lá, então, esse modelo de segurança, ser melhor, né, na Liquid, né, é o que eu acredito, mas, é pior do que Lightning soberana, se você tem, né, o controle da sua chave, ou Bitcoin on-chain, né, obviamente, se você tem controle da sua chave, Bitcoin é o melhor, né, vamos dizer que Bitcoin é o melhor, Lightning soberana, também é bom, né, muito bom, se você consegue manter privacidade, ótimo, né, e você usar Bitcoin on-chain, com Lightning soberana, se é, né, se é um bitcoineiro soberano, e aí, depois vem Liquid, acima, né, de você usar uma carteira Lightning custodial, e corretora, ok, para, ao meu ver, vem acima, é melhor do que uma carteira Lightning custodial, ou uma corretora, corretora é o pior, né, aí Lightning custodial, Liquid Network, Lightning soberana, Bitcoin on-chain, na minha opinião, né, essa é a pirâmide, aí, digamos, do pior para o melhor, um meio termo, né, para trocas rápidas, mais uma ferramenta para você usar a Liquid, né, um meio termo, não é ideal para você usar no longo prazo, não é algo que eu recomendo que você guarde lá fundos, né, por muito tempo, mas para você acumulando, e aí, depois, fazer uma transferência on-chain, e você acumula com maior privacidade, né, consegue acumular, né, com maior privacidade, depois você faz uma transferência on-chain, e pronto, você tem aí controle soberano sobre aquela UTXO, e você não está, né, dependente da federação, mais. Aqui um vídeo onde conversamos com Mohitz, da Spectre, né, da Crypto Advance, sobre ela, sobre a Liquid, quando ela entrou na carteira Spectre, a Liquid Network, muito interessante, esse vídeo aí, ele explica bem, tem aqui mais sobre a Liquid, e outro projeto, né, parecido, que também é um tipo de federação, né, por cima da Leiton, é a Fed, né, que é o e-cash federado, também aí, vídeo no canal, para, né, entender, fechar aí o seu, a sua ideia aí, do que é a Liquid Network, vale a pena conferir, para esclarecer, quais são as vantagens e desvantagens, esse esquema de custódia federada, de notas promissórias, é, Liquid não é Bitcoin, né, são notas promissórias aí, de fato, mas são notas promissórias melhores, do que as notas promissórias, que uma corretora, né, tradicional, vai te dar, então, se você, tá caro sacar da corretora, para Bitcoin, on-chain, enquanto você não tem o seu on-chain, você saca, né, da sua corretora, para Liquid Network, Liquid Network, e aí, depois, quando você acumular bastante, na Liquid, você pode enviar, para a sua carteira, on-chain, ok, é, é a melhor opção aí, né, em casos de, taxas altas, se a sua corretora oferece, né, a possibilidade de Liquid, tem muito P2P aí, que está oferecendo, e vale a pena, pegar mesmo, né, que você vai fazendo comprinhas menores, durante, alguns meses, quando você junta, sei lá, um milhão de satoshis, uma quantia assim, pô, já começa a ficar, pô, quanto é um milhão de satoshis, agora, são, pô, são uns 3 mil reais, né, mais ou menos, é uma grana, né, aí você já, ok, não, já não dá para, né, se eu perder isso aqui, vai fazer diferença, na minha economia, pô, são 3 pau lá, que eu já, né, alguns meses aí, que eu estou juntando, aí eu passo para on-chain, e pronto, alright, é isso aí, né, já está quase 4 mil, né, 4 mil reais, um milhão de satoshis, é, meu amigo, pergunta, Waka Waka Dove, primeiramente, muito obrigado, por todos os ensinamentos, bitcoeiros, de nada, amigo urso, tenha uma dúvida, do sistema Fiat, sistema fiduciário, não é o carro Fiat, fiduciário, de moeda fiduciária, moeda por decreto, nós somos incentivados, a ter uma reserva, de emergência, como bitcoineiro, você acha que devemos ter reserva em moeda por decreto, em real, né, no caso, e se sim, ou dólar, e se sim, quanto você acha que seria interessante ter? Waka Waka, agradeço a pergunta, primeiramente, é importante esclarecer que eu não dou conselhos de investimento, inclusive, porque eu sou péssimo, né, conselheiro de investimentos, eu não sou muito bom, né, investidor, realmente, não, não, também não faço muito, né, não sou grande experiente nessa área, e admito, não tenho problema de admitir, né, não, eu sou bitcoineiro, não sou, é, investidor, mas eu acredito que se você está acumulando bitcoin, e quer manter uma reserva de emergência, e em moeda fiduciária, para não ter que usar os BTC como reserva de emergência, você deve aplicar os mesmos princípios, para não precisar vender qualquer bem ativo, que você considera que vai valorizar, e prefere manter como reserva, né, ou seja, o suficiente para sobreviver por alguns meses, vai depender, então, muito de quais são as suas fontes de renda, quanto você está recebendo por mês, quanto você sabe que você pode receber, por mês, se elas são estáveis, se você é empreendedor, né, ou assalariado, não existe uma resposta fixa, porque não sei também, o que você considera razoável, para manter o seu estilo de vida, né, em caso, de emergência, uma porção de BTC também pode servir como reserva de emergência, em último caso, pela alta liquidez, né, é fácil você vender BTC, mas você vai, você não vai querer, né, você não quer, você prefere guardar o BTC neste momento, né, acredito, sempre vai conseguir algum comprador, até mesmo com prêmio, né, de privacidade, se você vender P2P diretamente, sem intermediários, entra aí nos mercados P2P, você vai ver que você tem 7, 10 por 5, 7, 10 por 100, acima do preço do mercado, em muitos casos, e tem gente que está pagando, né, esse é o preço de mercado, né, qual que é o preço do mercado, o preço do mercado, é o preço que alguém está disposto a pagar, né, não existe isso, essa de preço do mercado, preço de corretor é preço manipulável, né, é preço que pode estar tendo Bitcoin de papel, né, o preço real, né, no fim das contas, é o preço que você está disposto a vender, e que um terceiro está disposto a comprar, então, você pode, sim, até usar o Bitcoin, como essa reserva aí de emergência, como parte da reserva, da sua reserva de emergência, e vender, caso você precise, você tenha uma emergência, talvez seja mais interessante, especialmente em, com expectativa, né, de alta, nos próximos meses, depois de halving e tal, né, a gente tem essa expectativa, é pegar uma, se você, em caso de emergência, né, adquirir aí uma, uma dívida, e, tomar uma dívida para pagar essa emergência, e aí, pagando devagarzinho, em moeda que vai inflacionar, né, a gente, pô, ano que vem, né, o real, vai inflacionar, né, não tem dúvida, se você conseguir pegar, numa, o empréstimo aí, com um juro fixo, né, pré-fixado, você tem uma boa possibilidade, de você estar pagando, né, muito bem, o valor de compra, né, do que você pegar agora, vai cair, né, bastante, nos próximos meses, anos, eu, essa é a expectativa, né, o real tá, tá, tá complicado, né, imagina, quando o painho assumir, o Banco Central, né, a austeridade financeira, foi pro, né, pra lá, já era, né, já era, então, enfim, é isso aí, faça aí sua própria pesquisa, tenta chegar aí, no seu número, é, não, manter muito em real, não é uma boa ideia, né, inclusive, se não for em BTC, até um pouco em dólar, que talvez você, pelo menos você tem menos taxação, né, na hora de trocar, ou, enfim, é, o ideal é BTC, né, nesse momento, agora, é o melhor momento, pra você usar o BTC, né, como reserva, de emergência, porque a moeda, tá indo, pro diabo, né, enfim, pergunta, o que é mais seguro, Lightning da Phoenix, ou Liquid BTC, ó lá, qual dentro destes, é mais anônimo, qual é o máximo de Satoshi, possível transferir, pra abrir o canal Lightning, na Phoenix, carteira Phoenix, né, muito boa a carteira Phoenix, eu gosto bastante, abração, Lightning na Phoenix, vai ser mais rápido, e amplamente aceito, né, você tem uma certa anonimidade, de outros participantes, da rede, inerente, aí, da própria Lightning, ao enviar pagamentos, né, eles só vão saber, o que você revelar, voluntariamente, eles não vão saber, nada mais, porque a Lightning, funciona como Onion, né, pra quem envia, né, quem recebe, tá exposto, mas quem envia, pessoa que recebe, não sabe de onde, você enviou, isso é bom, né, isso te dá uma certa privacidade, eles não podem, né, se você envia pra um terceiro corrupto, que tá fazendo, sei lá, pegando informações de privacidade, ele não vai saber, que você tem uma carteira Phoenix, mas, mas, né, quando você recebe de outros, você pode usar um LNProxy, pra que não saiba, né, que você tá usando o Node da Phoenix, mas, como você só utiliza o Node da Phoenix, pra enviar e receber, a entidade Phoenix, essa, a Sync, que chama, a empresa, tem como saber as suas movimentações, mas, sem saber quem é você, porque você pode acessar ela, né, usando a rede Tor, né, você pode ser uma entidade, você é uma entidade, pra Phoenix, eles não querem saber quem é você, também, né, não lhes interessa, eles não são um transmissor de dinheiro, é um serviço de rede, né, um serviço de transmissão de mensagens, essencialmente, e eles não, não tem que fazer KYC, não fazem KYC, eles não veem o Bitcoin como, é, dinheiro, né, eles veem o Bitcoin como dados sendo transmitidos entre usuários, e você pode utilizar acessando o Tor, né, eles têm uma visão mais realista do que é o Bitcoin, não uma visão romântica, né, de Bitcoin como dinheiro, que muita gente, até eu, né, caio nessa visão romântica, mas a visão real, né, que são mensagens, dados, informação, sendo transmitido entre pares numa rede descentralizada, é, é, isso que a gente tem que também lembrar, é bom pra gente lembrar disso, evitar cair na armadilha, né, de chamar de dinheiro, de entrar no, no que já existe, né, regulamentação, aí, pesada, contra a privacidade individual, contra o indivíduo, e contra empresas, né, que fornecem serviços como a Phoenix, inclusive, por isso, eles saíram dos Estados Unidos, né, por medo de que, né, tá se corrompendo, os Estados Unidos tá com medo, os Estados Unidos tá lutando, né, lutando contra o Bitcoin neste momento, né, tá perdendo aí, o dólar tá perdendo aí, sua hegemonia, tá perdendo a sua, não é mais, né, a melhor reserva, como eu acabei de, né, falar pra um cara, melhor, o que que é melhor como uma reserva de emergência, né, além de ter um pouco, obviamente, na moeda local, que você vai usar o tempo inteiro, eu acho que é o Bitcoin, né, antes a gente falaria dólar, 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 100%, já não é mais, não é real, ainda é melhor que o real, sim, o dólar, né, mas no BTC, não tem nem comparação, né, as vantagens que tem o Bitcoin em relação ao dólar, é isso aí, então essa é a Lightning na Phoenix, né, o que que é a Lightning na Phoenix? Com o Liquid BTC, que a gente falou agora na outra pergunta, você tem maior anonimidade no nível da rede, né, nos federados que estão rodando os nodes Liquid, e nos valores sendo transacionados, você ainda pode usar Tor também, normal, não tem, tem essa possibilidade, mas ainda assim, né, as partes envolvidas, para quem você se identificar, saberão o seu endereço na rede, tá bom, ou seja, como a gente falou, o que você resolver, né, revelar voluntariamente, o que você revelar voluntariamente, né, as pessoas vão saber, ambas oferecem diferente nível de privacidade, com vantagens, e desvantagens, eu acredito que o Max, mas obviamente, a Phoenix é mais rápida e amplamente aceita, né, não tem muita gente que aceita Liquid, então tem, né, Lightning no geral, vai ser mais interessante, dependendo dos valores, Liquid é bom para valores altos, que você queira guardar, né, e acumulando para depois, transferir para Bitcoin, ou se você está lidando entre corretoras, que tem a Liquid também, é legal também para transferir Bitcoin, mais barato entre corretoras, que tem suporte para Liquid, né, para você fazer suas arbitragens ali, sem pagar taxas on-chain, né, sem utilizar, sem utilizar a rede Bitcoin, para fazer essas operações, eu acredito, né, que o máximo na Phoenix, hoje seria um 0.1 BTC, né, muito, é 10 milhões de satoshis, o ideal é abrir um canal grande, não precisa ser 0.1, ou seja, 0.01, talvez 1 milhão, 2 milhões de satoshis, e fazer um swap, ou seja, você abre um canal lá, já direto, 2 milhões, pá, e aí você faz um swap, e aí você, tipo, manda esse valor, para uma, ou uma grande parte, a metade, sei lá, uma parte, para uma outra, para fazer um swap, para um endereço on-chain seu, ou seja, você faz um swap de Lightning, para um chain, e aí você fica lá, já com o seu, sua Phoenix, com, sei lá, 1 milhão de um lado, para você enviar, para quem você quiser, e mais 1 milhão, que você pode receber, e aí você pode começar, a ir recebendo lá, acumulando, quando você chegar, num valor alto, novamente, faz um swap, on-chain, e aí você não vai precisar, ficar abrindo mais canais, na Phoenix, né, você abre um canal grande, uma vez, paga uma vez a taxa, vai ter uma taxa, de abertura de canal, uma taxa on-chain, vai ter uma taxa, para Phoenix, lá, que eles vão cobrar, vai custar, não vai ser de graça, não tem almoço grátis, esperam, talvez, uma hora, que a blockchain, a on-chain, o time chain, não esteja tão congestionada, você vai economizar em taxas, sim, né, faz com cabeça, e aí você vai economizar em taxas, para não, né, gastar demais, talvez eu tenha que fazer um vídeo aí, sobre isso, para o pessoal mais novo, né, que ainda não entende bem, sobre gestão aí, né, de abertura, de canal, mesmo em carteiras semi-custodiais, não é, é, não é semi-custodial, né, isso aqui, é uma carteira, mas é uma carteira que faz meio que tudo automático, por você, né, mesmo nessas carteiras que fazem automático, se você usar ela errado, né, se você só receber pingadinhos e pingadinhas, você vai pagar taxas altas, você não vai abrir um canal grande o suficiente, para utilizar realmente só lightning o tempo inteiro nessa carteira, não precisar ficar abrindo novos canais, cada vez que você for receber, né, um valor, um outro pingado, né, não é para, o ideal no início, né, talvez para, é, juntar em liquid, aí mandar um chain, e aí abrir um canal, né, é, ou juntar em lightning numa custodial, e aí enviar, na primeira envia, ou já um valor grande para a sua Phoenix, e aí você vai ter um canal grande, né, para já começar a economizar em taxas, e ter mais soberania aí no seu, na sua posse de BTC na Lightning, é melhor que uma carteira custodial, a Phoenix, sem dúvida. pergunta, simples assim, a imagem dele depositou numa corretora, onde ele se identificou, onde ele fez KYC, é, ah não, cadastrou só o e-mail dele, não fez KYC, perdeu a privacidade, vamos lá, vamos ver o que eu respondi, eu não vejo, né, como você pode ter perdido a sua privacidade, nessa transação, se você não se identificou, além disso, depende da privacidade da moeda, que você depositou, né, ela tem mais vínculos, anteriores, se tem alguma coisa no outro passado, né, que tem algum vínculo com a identidade dele, de repente, teoricamente, você poderia ter comprado, e pedido para o P2P, né, ter depositado diretamente na sua conta, na corretora, usando a corretora como carteira, por exemplo, no caso, é tudo suposição, né, a gente está tudo supondo, quem está analisando a blockchain, supõe, né, que aquela carteira é sua, que você é a entidade que enviou para esse endereço, e que o troco, e que aquilo é um troco, e não um valor que está sendo enviado para um outro terceiro, eu não tenho nenhuma certeza de nada aí nesse histórico, o ideal é você separar, né, UTXOs, porções de BTC, e usar elas como um todo, ou seja, alocar uma porção que você vai vincular a sua conta na corretora, e só usar, né, dessa mesma porção, sempre, não agora pegar e usar um outro endereço, mais, sei lá, agora ele comprou outro BTC do P2P, e envia mais mail para essa mesma corretora, ele vai estar, agora, fica mais, agora, além daquele mail que eles já pensam que é dele, vão achar que tem outro mail, né, tem outro endereço que é dele, e que aqueles dois endereços são dele, e o ideal então é você usar só o mesmo endereço, tá bom, você já abriu mais ou menos um pouco a privacidade, você pode usar, né, então sempre aquela mesma porção, né, para aquele, para aquela corretora, né, ou sempre aquele mesmo endereço, não endereço, aqueles, né, bitcoins vinculados, aquele endereço para aquela mesma corretora, não tem, né, volta, se você já abriu um caminho de suposição, é apenas negabilidade plausível, você apenas pode negar, né, que isso é seu, não, isso foi o P2P que enviou direto para a corretora, por exemplo, você pode falar, então, no caso eles, ah, ok, tá no, esse mail BTC tá na posse desse P2P, ninguém pode, né, se você negar, não dá para falar, não, não pode ser, não, não tem como saber que não, né, se tem um histórico atrás lá do P2P, né, enfim, e da mesma forma que não tem, né, como fazer isso, como, como voltar, né, esse caminho de suposições, você não tem como desfazer KYC, né, se você já fez o KYC, comprou um BTC, por mais que depois que você saiu, você enviou para outro lado, você ainda comprou um BTC, né, você pode falar, também, outra vez, negabilidade plausível, não, vendi ele, ou perdi ele, ou dei ele para alguém de casamento, ou o que seja, né, você pode negar que está em sua posse aquilo que você sacou da corretora, mas você não tem como desfazer aquele registro, né, que você se entrou com um real e comprou Bitcoin e sacou para o endereço Y, depois, né, se foi para Z, W, K, A, outro endereço, né, outros endereços, aí tem só suposição, e você pode negar, mas você não pode desfazer, né, aquela compra, você pode só inventar uma história para o que aconteceu depois daquela compra, mas não dá para desfazer aquele KYC, ok, então, o ideal, né, ou seja, a única forma de desfazer KYC realmente entrando novamente na mesma corretora, e não é nem desfazer, né, é simplesmente como zerar, né, e vendendo aquele mesmo BTC por reais, e aí depois se quiser você pega esses reais e troca por BTC, né, fora da corretora P2P em espécie, cada vez é mais difícil, né, mesmo que você não faça KYC oficialmente, o dinheiro é digital, né, o dinheiro, enfim, cada vez é mais difícil, então, sempre a negabilidade plausível é o mais importante, né, para você, é o que vai realmente, tá, o KYC é pior, né, porque é mais aberto ainda, né, que o Pix, eu acredito, pode ser que não, que a gente descubra em alguns meses que tem um, está rodando aí na net, um, né, banco de dados do Pix, né, porque eu não sei quem que faz segurança desses dados do Pix, né, e aí quem recebe todas as transferências e tal, e se não, de repente, vazou na net também, não sei, não sei te dizer, se alguém souber aí, escreve aí nos comentários, se já teve aí algum vazamento de dados do Pix, se existe essa possibilidade, ou se realmente tem uma criptografia forte, né, de repente a chave Pix, ela criptografa também, a informação, né, de terceiros, ou seja, eu não sei como funcionam as chaves Pix, né, de repente elas funcionam como esquema de chave pública, a real é que seria interessante entender, né, como funciona o sistema Pix, realmente, se realmente existe, né, um banco central de dados, eu acredito que sim, né, o controle, precisa ter esse controle central, né, não é um sistema bom como o Bitcoin, né, poderiam fazer, né, por ser centralizado, por não precisar de blockchain, por não precisar de, por ser com tokens, né, de mentirinha, poderiam, né, por ter, né, vários trade-offs, de outro lado, poderia ter bons, boas propriedades de privacidade, né, por ser centralizado, né, poderia ter boas propriedades de privacidade, de fato, né, que sem a chave não daria para você, é, ver absolutamente nada, né, do que está acontecendo, poderia, não sei se é o caso, né, seria interessante saber, bem interessante ver, se alguém souber aí mais sobre o Pix, escreve aí nos comentários, fiquei curioso agora, se bobear, eu vou pesquisar aí depois disso hoje, como funciona, né, na prática, né, tecnicamente, como funciona o Pix, sistema de chaves aí, Pix, e, qual, com boa é a privacidade, né, dos usuários no sistema Pix. Pergunta, Oi, Ursão, quando uso o meu Node, Umbrella, é privado conectar o link umbrell.local, na Sparrow, ou é privado apenas se eu conectar o endereço Tor? Eu uso VPN Mulvad também. Vamos lá, primeira pergunta, primeira pergunta, sim, é privado, né, e você usar o seu endereço local, né, o local host, estando na sua rede privada, de casa, né, estando localmente, lá no escritório, na casa, onde quer que seja, é privado. O único problema de ter essa configuração é que ela só vai funcionar estando conectado na mesma rede, né, só quando você está localmente, na mesma rede, onde está o seu umbrell, a sua maquininha lá rodando, umbrell, que pode ser tanto um Raspberry Pi, quanto um notebook velho, tem o OS, o umbrell OS, foi lançado agora em abril, você pode usar no notebook velho, o umbrell, sem fazer facilmente, instalando ali um sistema operacional, vai rodar no seu notebook velho, tipo o esquema Tails, assim, fácil de instalar, se bobear, também vai ter vídeo, né, em breve aí no canal sobre isso aí, mas você pode ir entrando e fazendo também, né, é só entrar, buscar o umbrell, tá aí, né, fica aqui o nome, umbrell, 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 pode entrar, aí é privado, é privado, então, sim, você usar na sua rede local, sim, é privado, pergunta número 2, entropia da CodeCard, ela é boa, assim, a entropia, a geração de seed, né, de chave na CodeCard, é boa, pelo que eu vi, são 3 Random Number Generators, geradores de número aleatório, sendo um deles, TRNG3, é um tipo de, de True Random Number Generator, né, e como passphrase, 6 palavras BIP39, é ok, você acha que é uma boa, né, esse esquema, que eu usar a entropia da CodeCard, e mais 6 palavras, da lista de palavras BIP39, é ok, uma boa entropia, vamos lá, eu acho que sim, né, a entropia da CodeCard, pode ser considerada boa, especialmente como ele viu, né, usa 3 elementos seguros, faz um, pega dos 3, a informação, então é mais difícil, de ter falha, né, uma falha única, de uma implementação, de gerador de número aleatório, pode ser considerada boa, de todas as Hard Wallets, é uma das melhores, mas quando a gente lida com entropia, né, sempre fica aquela pulga atrás da orelha, de usar entropia de software, né, sempre fica, você não sabe, você não viu o processo, você não entende o que está acontecendo, muitas delas usam sensores, o dispositivo, para agregar, né, aleatoriedade, ou os botões que você apertou, o giroscópio, né, o movimento, do mouse, etc, mas sempre é melhor, se você, dedicar, né, eu acho que dedicar um tempinho, para adicionar entropia ativamente, entropia física mesmo, fora do software, com dados, por exemplo, no caso da CodeCard, tem essa possibilidade, ou fazendo o método seed picker, que eu gosto muito desse método, seed picker, que é sorteando, fazendo sorteio, de palavras, são números, enfim, busca aí no canal, né, seed picker, para ver como é que funciona esse processo, e aí você pode usar, já que você tem uma CodeCard MK4, dispositivo top de linha, você pode usar a própria CodeCard, para calcular a última palavra, você não precisa usar o método, a parte do seed picker, né, está atualizado, então na descrição do vídeo, aqui da seed picker, está aqui, então, o vídeo da seed picker está aqui, tem esse método aí, para cálculo, da última palavra na CodeCard, está lá, eu atualizei aí, na descrição do vídeo da seed picker, eu sempre vou atualizando, fiquem de olho, nas descrições, dos vídeos, no canal, sempre que tem alguma coisa importante, ou tapinado, algum comentário, ou tem aí, escrito na descrição do vídeo, alguma informação aí, importante, interessante, que pode melhorar, ainda mais o vídeo, a informação que tem no vídeo, 3, sobre passphrase, eu vi que ele enviou, a outra pergunta, eu vou dedicar mais espaço aí, então, sobre essa pergunta aí, sobre passphrase, passphrase, cadê, está aí, continuando, sobre passphrase, poderia fazer um vídeo, sobre a escolha, de uma boa passphrase, que seja difícil, para o atacante, fácil de lembrar, olha esse artigo aqui, interessante, a passphrase, Bip39, pode ser craqueada, ele sugere, seis palavras, Bip39, está aí, fica a sugestão, está aí, ok, é interessante, o artigo, né, também, ele explica, porque seis palavras, Bip39, seriam, uma boa ideia, o suficiente, né, obviamente, se você, não qualquer palavra, né, não palavras que combinam, quer dizer, palavras aleatórias, né, não precisam ser palavras que combinam, você tem que fazer alguma forma, de você sortear, essas seis palavras, né, e não, não usar, e eu acho que nem é da Bip39, talvez seja melhor, da lista da EFF, da Electronic Frontier Foundation, também tem um, é, uma lista ali, tipo de palavras, tipo, que nem as listas de palavras da Bip39, qualquer, aí eu falo aqui, qualquer combinação aleatória, fácil de lembrar, com 48 bytes de informação, 48 caracteres, né, será extremamente forte, e bastante difícil, de quebrar, tem a conversa com o Yuri Bilasboas, sobre o Formosa, que é uma alternativa, para o Bip39, que traz boas informações, sobre as forças de senhas, no geral, né, a passifreza precisa ser, como uma senha muito forte, né, essencialmente é isso, mas também, precisa ser fácil de lembrar, ou seja, seria bom, né, é bom que ela seja fácil de lembrar, porque aí você pode utilizar, a combinação, de algo que você tem, com algo que você sabe, né, que é uma combinação boa, de segurança, para você, né, segurança simples, né, algo que você tem, algo que você sabe, a CID você tem, você não sabe ela, você sabe onde ela está, e você sabe a sua passifreza, então é legal, você aproveitar, né, a passifreza, para gerar esse esquema, né, de segurança, eu acho que uma CID Bip39, de seis palavras, é mais fraca, do que algo totalmente aleatório, realmente, porque existe a possibilidade de força bruta, ou seja, alguém tendo as suas, a sua CID, né, encontrar seis palavras, é difícil, vai demorar tempo, pelo menos, hoje em dia, com a, com o processamento que a gente tem, hoje em dia, mas já existem redes neurais, e redes de, não neurais, redes de inteligência artificial, redes com uma puta poder de processamento, várias máquinas, juntas, poderiam estar trabalhando, para tentar resolver, aí, esse problema, e seis palavras, é um desafio, ao meu ver, mais fraco, do que algo totalmente, aleatório, realmente, né, sem nenhuma limitação, por algum motivo, né, a gente usa CIDs, de no mínimo, doze palavras, e não seis, né, se seis palavras, fossem suficientes, contra força bruta, a gente usaria, né, CIDs de seis palavras, por que não, né, se alguém tiver a sua CID, e tentar força bruta, com as palavras, as BIP39, pode ser, né, que tenha sorte, em encontrar a sua PS phrase, se forem apenas, entre as, eu digo apenas, porque não é que é fácil também, mas, hoje não é, a gente não sabe, amanhã, ou daqui a cinco anos, porra, do jeito que as coisas estão evoluindo, pode ser que seis palavras, por isso que a gente não usa, CID de seis palavras, né, então, né, é mais, é mais de, é mais fácil, ao meu ver, alguém, tendo a sua, mas a pessoa tem que ter a sua CID, né, obviamente, tem que ser alguém, que já roubou a sua CID, e agora, colocou numa máquina lá, dedicada, um servidor, né, ou, várias máquinas dedicadas, estão lá, força bruta, tentando seis palavras, BIP39, porque estão, né, pegar, sabe desse artigo aqui, que, sugere seis palavras, BIP39, então, ok, tem uma chance aí, de que, um por cento das pessoas, fez isso, vale a pena, talvez, perseguir, né, essa chance, dependendo aí, da altura do campeonato, que a gente tiver, talvez em 2024, não seja o caso, mas em 2029, seja algo, que não, demanda, aí, alto custo, para o atacante, né, a gente não sabe, como vai ser isso daqui, há cinco anos, seis palavras, então, né, BIP39, que é limitado, ao meu ver, é mais inseguro, do que, né, algo realmente, totalmente, aleatório, sem nenhuma, limitação, né, sem limitação, é, eu vou pensar, em ver como fazer um vídeo bacana, para ajudar com isso, é um bom tema, mesmo, né, como criar uma boa, essa frase, é interessante, aí, esse assunto, valeu, aí, pela sugestão, aí, aqui tem uma, que eu pulei, pergunta, como comprar, de maneira, realmente, privada, isso, porque, pelo RoboSets, por exemplo, acaba, que você tem que fazer um Pix, né, que não é privado, não sei, eu te falei hoje, no vídeo, que eu não tenho certeza, como funciona, o sistema Pix, aí mesmo, né, o quão privado, ele é, né, de fato, pelo que eu vi, a única forma, é realmente, P2P, sem KYC, com boleto pago, na lotérica, em dinheiro, né, isso é bom, é melhor, isso realmente, é sempre melhor, né, pagar à vista, né, qualquer pagamento à vista, será mais privado, do que formas, de pagamento eletrônicas, se você puder, né, fazer pagamentos assim, para comprar suas doses, aí, mensais, de Bitcoin, é melhor, o Pix, em si, não é privado, né, não é, mesmo que seja, não é, alguém, né, alguma entidade central, tem acesso a essa informação, assim como, nenhuma transferência eletrônica, né, mas também, não indica, com certeza, de que se trata, de uma troca, voluntária, de reais, por BTC, apenas que, X enviou, A reais, para Y, né, é isso que está lá, registrado, no sistema Pix, se você não coloca lá, compra de Bitcoin, você pode colocar, devolução, dinheiro da cerveja, é, o que seja, né, furico, não tem nenhuma indicação, de que Y, enviou, né, B Bitcoin, para X, em troca, daqueles A reais, lá, que foram, transferidos, dependendo, da frequência, né, que você comprar, da mesma pessoa, ou do quanto, aquela pessoa, vender por mês, né, para diferentes, clientes, são maiores, né, as chances, de ser enquadrado, pela máquina mesmo, até, levantar uma bandeirinha vermelha, aqui, é, esse cara é P2P, de BTC, também, basta um, um dos clientes, ser burro, né, e colocar BTC, lá, na descrição, né, e aí, pô, ok, esse cara aqui, então, vem de BTC, provavelmente, aí, por heurística, né, os caras do PIX, vão falar, esse cara, todas essas transferências aqui, que está escrito Furico, na verdade, não é Furico, não, é BTC, se for alguém, né, que só vende, para você, no caso, se você, o seu P2P, realmente, né, são dois indivíduos, livres, que um, vende, porque comprou, há um tempo atrás, agora não tem renda, por algum motivo, e está precisando vender, ou por qualquer outro motivo, enfim, não importa qual é o motivo dele, para vender, ele só vende para você, né, você é a única pessoa, que faz transferência, para ele, todo mês, ele pode achar, que você, né, realmente, é só o Furico mesmo, que você está comprando dele, né, e aí, ninguém vai entrar na sua, né, relação pessoal, aí, você vende o Furico, para quem você quiser, né, então, depende, né, quantas pessoas, aquela pessoa transacionar por mês, depende de várias coisas, depende do P2P, né, nem todo P2P, é igual, tem muito P2P, aí, que a gente chama de P2P, que na verdade, é pessoa jurídica, e até pode declarar, né, ele está com, ele está assim, ele está com o Furico fechadinho, se for alguém, que só para você, né, ou se você, que por exemplo, você compra algum serviço privado, né, mensalmente, eu falei o Furico brincando, né, ou com quem você sai para a balada VIP, né, e você paga os gastos, etc, né, o brother da balada, sempre paga cerveja, tal, depois ele te paga no fim do mês, ou vocês fazem o clube do churrasco, sei lá, tá ligado, pode ser qualquer coisa, entendeu, qualquer transferência, assim, por mais que seja, né, digital, eletrônica, aparente, não é, não, não está lá registrado, é compra de Bitcoin, se é realmente um P2P real, né, um P2P real, que eu digo, é uma pessoa, um indivíduo, com outro indivíduo, e não uma empresa, que se chama P2P, né, que se diz ser um P2P, entendeu, entendeu, qualquer que seja, negabilidade prausível, né, no caso, você pode falar o que for, é um brother, o importante é que ambos, os brothers, né, combinem as suas versões, para não cair, né, num dilema, de prisioneiro, isso é o mais importante, né, ok, nós somos, né, está aqui nosso esquema, a gente vai para a balada, todo mês junto, ou tem o nosso clube do churrasco, você vem aqui em casa como churrascão, todo mês, e você paga esse valor aí por mês, para comer o churrasco, ok, pronto, acabou, churrasco, churrasqueta da galera, né, não precisa nem falar que deu furico, é isso aí, Pergunta, Fala Dove, parabéns, sou fã de carteirinha dos bitcoeiros, uma especulação, considerando o grau de criptografia do PGP, qual o grau de risco em enviar armazenar a CID, via e-mail criptografado com PGP, hein, abraços, no caso aí, só vai depender da força da sua chave PGP, né, e do seu esquema de assinatura, ou seja, quanto a sua chave PGP, não pode estar comprometida também, né, não sei, como você criou essa chave PGP, você precisaria fazer isso em uma máquina offline, né, air gap, claro, obviamente, né, o processo tem que ser em uma máquina offline air gap, a criação da chave PGP, também precisaria ser levada muito a sério, né, e também o armazenamento dessa chave, da mesma forma, porque, né, você teria que tratar a sua chave PGP, como uma chave de BTC, talvez esse seja o seu caso, então pode ser uma boa, para você só ter que se ocupar, com backup e armazenamento seguro, dessa sua chave PGP, ou seja, mas entende, como uma chave, a sua chave PGP, nesse caso, se transforma na sua chave de Bitcoin, também, eu não sei se vejo muita vantagem nesse esquema, se você, né, não precisa de uma chave PGP, extremamente segura, para o seu dia a dia, se não for o seu caso, se o PGP não tem um papel central, aí na sua segurança, o que sim, me parece um ótimo canário, né, para saber, se a sua chave PGP, foi comprometida, né, é ter uma chave de BTC, com algum saldo, relevante, armazenada assim, em alguma nuvem, ou e-mail, né, isso é legal, você colocar, Bitcoin, uma chavezinha de BTC, com um saldinho lá, né, que você está observando esse saldo, e recebe um aviso, seu saldo mover, com baixa segurança, da sua chave PGP, para, né, nesse caso, você teria um indicativo, aí, né, irrefutável, de que a sua chave PGP, foi comprometida, né, se esse BTC, for movido, né, claro, só se você só tiver, né, essa, esse saldo, guardado aí, né, você não tem mais nenhum lugar, você só tem ele, na nuvem, no seu e-mail, com a sua chave PGP, criptografando ele, né, e a única forma, de alguém mover esse fundo, seria alguém, descriptografando, né, essa chave, tendo posse, né, da sua chave PGP, ou sua chave PGP, tendo sido comprometida, é, eu acredito, inclusive, né, que o developer, o Luke Dasher, ele fazia exatamente isso, né, e ele descobriu, que a chave PGP, PGP, foi comprometida, perdendo, 200 BTCs, que estariam assegurados, pela chave, só que, segundo ele, né, ele não fez de propósito, como o canário, e, realmente, roubaram aí, o saldo dele, o saldo total, né, segundo ele, esse é o saldo, total dele, eu acredito, que era um canário PGP, né, grande, um canário grande, que acho que ele esqueceu, de, alterar, né, porque, pô, o Luke está há muito tempo, e, enfim, né, é, sei lá, não, mas pode ser que não, pode ser que ele gastou tudo, que durante os anos, realmente, ele não teve nenhum apoio, ele teve que gastar, né, tudo, isso aí, era o último, era a xepa que sobrava dele lá, era o Rodel, de longo prazo, que ele fez, ele, ele pensou exatamente isso, que ele, a chave PGP dele, é muito importante, né, ele é um desenvolvedor open source, a reputação dele, depende da chave PGP, né, dele, é o, o Web of Trust, né, no caso, a chave PGP dele é muito importante, então ele já fazia a alta segurança dela, Air Gap Offline, é por isso que ele falou, ele tinha Air Gap Offline, mas era a chave PGP dele que estava Air Gap Offline, entende, e alguém comprometeu essa chave, por isso que ele acha que ele foi roubado, ele acha não, tem certeza que ele foi roubado de alguma forma, que alguma, alguém conseguiu roubar a chave dele, e usando a chave dele, conseguiu extrair esses BTCs que estavam no servidor dele, protegidos pela chave PGP, entende? Algo do estilo, algo do estilo, algo do estilo foi o que aconteceu com ele, então é, para ficar aí, se um cara como é, o Luke é um cara avançado, digamos, e foi comprometido, o canarinho dele, espero que tenha sido só o canário, que depois, enfim, seja o acidente de barco, depois aproveitou como acidente de barco, que é grande, um valor enorme, mas não é um valor enorme para alguém que está, desde 2010, para alguém de 2010, isso aqui era troco, que ele colocou como canário, e esqueceu, poderia ser, poderia ser, enfim, não sei se é o caso, espero, espero que sim, mas espero, enfim, que ele tenha lá, o rodo dele, tudo bem, vamos lá, mas é uma merda, por isso que ele até acionou o FBI, ficou preocupado, alguém teve acesso a algo, que para ele era muito precioso, não só os BTCs, mas a chave dele, a chave PGP dele, pergunta, fala Dove, o meu setup atual, foi seguindo o tutorial da Blue Off, do seu canal, offline, Blue Offline, Blue Wallet Offline, e agora com a ATT, consegui até colocar Passphrase, minha dúvida é, ela é uma opção segura? a longo prazo, para rodar, ela é a melhor opção, ou tem melhores? Eu penso nisso, porque a Blue, toda hora, tem a atualização, tem a atualização, e eu preciso pegar o pendrive, baixar no PC a atualização, eu não sei se tem algum malware, e preciso passar para o meu celular offline, e eu acho que o pendrive, pode de alguma forma, comprometer a segurança, da minha carteira, observação, celular off, e nem e-mail conectado, tem, para enviar contato, está tudo offline mesmo, mas ele está preocupado, com o pendrive, que ele tem que, trazer a informação, da atualização, da internet, colocar no pendrive, no pendrive, no celular offline, e instalar essa atualização, primeiramente, com a atualização, e inserção, de passphrase, no setup, você transferiu, os fundos, da carteira anterior, ou simplesmente, deixou uma carteira, sem passphrase, com algum saldo, e outra nova, usando passphrase, com as novas compras apenas, porque, ao inserir uma passphrase, você gera uma carteira, totalmente nova, que tem seed original, como base, mais passphrase, que você deve inserir, cada vez, que for usar, você, você não precisa atualizar, a sua versão, ou seja, é importante, quando você já tem, uma carteira, e você agora, aprendeu que tem passphrase, e coloca passphrase, ela cria uma carteira, totalmente nova, a carteira nova, é a seed anterior, o backup normal, a sua seed, mais a passphrase, mais aquelas palavras, vai derivar, a derivação, de endereços, de chaves, privadas, é totalmente diferente, agora, é que nem um chá 256, que nem, quando você muda, uma letrinha, na origem, lá na base, que aqui é o caso, por exemplo, você coloca uma letrinha a mais, ali, na pressphrase, nessas palavras adicionais, nessa senha adicional, você coloca, uma letrinha lá, todos os endereços, vão ser diferentes, tudo, tudo, tudo vai ser totalmente diferente, do que estava gerado anteriormente, não é como uma senha, que você coloca, para criptografar, a sua seed, isso tem, isso é o seu PIN, é o PIN, que a gente chama, na sua carteira, na Blue Wallet, no caso, é o PIN, isso é o que vai, criptografar, a sua seed, para ninguém ter acesso a ela, se tiver acesso ao dispositivo, então, e a PSPhrase, vai mudar totalmente a sua carteira, então, seria interessante, por isso que eu perguntei, se ele atualizou, ele enviou os fundos, para a PSPhrase, se ele entendeu direitinho, o que ele fez, sobre atualização, eu acredito, que se você não precisa atualizar, a sua versão offline, toda vez, que tiver, uma nova atualização, apenas, se na descrição, lá da atualização, tiver algo crítico, de segurança, realmente crítico, de segurança, atualizem agora, senão, você pode perder fundo, ou é alguma coisa nova, algum recurso, algum feature, que é relevante, para a parte offline, da sua carteira, que tenha a ver, com o PSBT, ou algo que você queira, para a sua carteira, algo novo, que você queira usar, se não, apenas atualize, a parte online, e tente usar, sem atualizar, offline, você deve atualizar, reduzir ao máximo, as interações, com offline, apenas o mais básico, e necessário, você não precisa atualizar, toda vez, que tiver alguma atualização, besta, e relevante, para a proteção, da sua CID, lá, no seu dispositivo, offline, não é então necessário, estar atualizando, todo o tempo, a não ser que, você veja, que seja necessário, que você queira, realmente, né, aquela atualização, aqueles recursos, aqueles features novos, vamos lá, certifique-se, de baixar atualizações, o repositório oficial, se você vai baixar, né, quando você for baixar, porque é importante, porque é uma, uma coisa de segurança, ou é uma coisa, que você quer mesmo, não para qualquer, atualização besta, que aparece lá, certifique-se, de atualizar, de baixar, as atualizações, do repositório oficial, né, e eu diria, que você espere, pelo menos um mês, para baixar, verificar, e instalar, você tem que ter calma, o offline, você tem que manter, o mais importante, é manter ele, o mais isolado possível, de outros dispositivos, conectados, para evitar, ataques laterais, quando você insere, a sua passphrase, por exemplo, para reduzir, né, então a possibilidade, de extração, de informação, do dispositivo offline, depois de instalar, sem abrir a carteira, formata o pendrive, lá no seu, no seu celular mesmo, antes de retirar o mesmo, do celular offline, esse celular, ele está offline, ele sempre vai estar offline, né, então o risco, está de alguém, de alguma, né, ter alguma coisa, que passa a sua CID, para o pendrive, e quando você conecta o pendrive, no seu, é, sua máquina online, aí ele, passaria essa informação, né, para o atacante, seria talvez o risco, aí, é exagerado, é super esotérico, nunca escutei desse ataque, pode existir, alguém pode tentar, esse ataque, com você, sabendo, né, que você tem muita grana, fazendo aí, né, algum, trocando o seu pendrive, sei lá, né, colocando aí, um rubber duck da vida, alguma coisa assim, que vai tentar, buscar carteiras, e copiar, o arquivo da CID, e, e fazer um key log, lá, enquanto você estiver usando, né, então, enquanto você está, usando a parada, não, né, é isso aqui, antes de retirar o mesmo, você, não, primeiro não acessa, a sua carteira, né, você instala o negócio, tira o pendrive, até reinicia, talvez, o dispositivo, e aí usa, a sua carteira, né, por exemplo, é, mas antes disso, você pode também formatar o pendrive, né, no seu celular, formata ele, para se tiver alguma informação lá, residual, é, você vai formatar, apesar de que se tiver um rubber duck da vida, ou enfim, não existe isso aí, né, a gente está pensando assim, um nível extra de segurança, de, de, de preocupação, aí, que até, meio que parece, exagerada, né, é, mas é, se você quiser fazer isso, reformata o pendrive, antes de retirar do celular, né, e no dispositivo online, não deixe ativado, que o pendrive, possa iniciar qualquer tarefa, sem a sua permissão, ou comando, né, seja sempre, você coloca o pendrive, ele, talvez nem, não deixa nem que ele faça o mount dele, né, você mesmo, ativamente, faz cada, parte dele, lá, para você, é, quando você entra no seu, seu PC, e você, e formata novamente, antes de acessar, né, se você quiser, quiser ainda mais, né, dar uma outra formatada nele, eu acho que, enfim, é um pouco de overkill, é isso aí, não sei nem porque, tá bom, mas é, se você quiser, né, faz isso aí, vai te deixar talvez mais tranquilo, né, sobre qualquer possibilidade, se tiver acumulado muito, aí, né, se eu acredito, se realmente você está preocupado, e se está acumulando muito, pode ser que seja prudente atualizar para uma hard wallet, ao invés de ficar atualizando o seu celular offline, você pode importar a mesma SID, né, o bom é que, se não for comprometido, não tem, né, tá bom, tá seguro, é só importar a sua SID BIP39, numa hard wallet, AirGap, e pronto, você não precisa transferir fundos, para uma nova SID, já que o esquema que você está usando, né, provavelmente é seguro, e não foi comprometido, você pode só, simplesmente para estar evitando, né, essas atualizações, num ambiente que você, não se sente seguro, de uma forma que você não se sente 100% seguro, você fazer isso com uma hard wallet, que está pensada, né, exatamente, para esses casos aí, de ad cases, né, esses casos mais, esotéricos, aí, digamos, de tentativas de extração, de SID, é, tá aí, é uma, pode ser uma boa ideia, né, fazer isso aí, passar para uma hard wallet, e pronto, né, você vai dormir mais tranquilo, provavelmente, com essas atualizações. Olá, voltamos para a entropia da Passphrase, né, eu disse que 48 bytes de entropia, é, e ele fala aqui que 6 palavras BIP39 são 66 bytes, ou seja, atende ao requisito em tese, dá uma olhada no artigo, né, ele falou para eu ler de novo, né, a única forma de você ser roubado, é expondo as chaves privadas, confere, é isso aí, eu acho melhor usar outras palavras, não relacionadas com BIP39, para Passphrase, assim como não acho bom usar textos da Bíblia, né, seria o manjado, que alguém pode dedicar algumas máquinas para tentar força bruta, se tiver acesso a sua CID, é, sim, né, isso só é arriscado, ou seja, 6 palavras é seguro, se alguém não tiver sua CID, é como se você tivesse uma CID de 12 palavras, agora seria como uma CID de 18 palavras, é seguro, né, isso é óbvio que é seguro, mas se alguém tiver acesso às 12 palavras, agora são só 6 palavras, né, só, entre aspas, só 6 palavras, só é arriscado, né, se alguém tiver acesso à sua CID, aí vira uma corrida contra o tempo, você mover os fundos, antes de um terceiro conseguir decifrar a sua Passphrase por força bruta, se a Passphrase for menos óbvia, é melhor, ao me ver, mais trabalho desperdiçado por potenciais atacantes, que vão tentar o óbvio, uma Passphrase pessoal tua, algo que é totalmente desconexo, para qualquer outra pessoa que não seja você, não tem como decifrar, só sabendo mesmo, pelo menos, pelo menos 48 caracteres, se quiser apimentar, pode inventar palavras, unir elas criativamente, colocar alguns números e caracteres especiais aí no mix, pode ter espaço também, ou não, pode ser tudo junto, pode ser algo ridiculamente longo, que seja fácil de você lembrar, mas que não exista em nenhum outro lugar, seja totalmente original, geralmente, enfim, é o mais interessante, ao meu ver, é algo do estilo, para criar uma Passphrase, vai ser mais interessante do que usar aleatoriedade de seis palavras, acho que, para isso, melhor usar 12 palavras de uma vez, enfim, a não ser que, é, não sei, eu não acho uma boa, acho que é mais, né, mais chance de alguém conseguir, fazer força bruta, aí coloca uma boa dica para a entropia manual, seria usar esta ferramenta aí, da Acid Peels, Acid Peels, lembrando que voltar com a pílula para o pote, para tirar, isso é legal, esse é um produto da Stackbit, é, O420, são o Acid Peels, que você pode sortear, as pilulazinhas, para fazer aí a sua seed, sorteando. Você sorteia e coloca de volta no potinho. E aí calcula, você pode sortear. Nesse caso, a wallet calcula 24. Na codecard, isso aí. A codecard calcula a 24ª palavra. Se você sortear 23 palavras, você pode colocar, importar na sua codecard e a codecard vai sortear, vai calcular a 24ª palavra. Eu falo que eu gosto muito do protocolo CDP, que eu já falei algumas vezes aqui, que vai além da CDP, mas CDP é um esquema legal, eu acho bastante seguro de garantir uma entropia. O bom e velho sorteio. É aleatório mesmo. Você vai lá e sorteia, você consegue sentir na sua mão a aleatoriedade. Se quiser expandir no assunto, tem aqui um vídeo sobre o protocolo CDP, aí o vídeo famoso. Na descrição do vídeo, tem todas as maneiras que eu acho recomendáveis para calcular a 12ª ou 24ª palavra da CD, se for usar algum método, qualquer método de sorteio. No caso, pode ser as pílulas, pode ser o CDP. As soluções de cálculo de uma palavra mais seguras, elas foram surgindo depois, que eu gravei o vídeo sobre o protocolo CDP. Entre elas, está lá a codecard também, para a CD de 24 palavras. E se você importar 23 palavras, vai oferecer uma lista de palavras possíveis, para a 24ª palavra. Ela faz o checksum por você e mostrará 8 palavras válidas possíveis e você pode escolher uma delas aleatoriamente para completar a sua seed e começar a usar ela na sua codecard. Pergunta Fala Adov, eu falei com você sobre a carteira Blue. Qual é a melhor hard wallet do momento? Eu corro algum risco de expor minhas chaves privadas, que nem Ledger e Trezor, ou com ela eu fico totalmente seguro? Ouvi dizer que precisa ficar fazendo backup da carteira de 3 em 3 meses, qualquer tipo de carteira. É necessário? Waka waka! Eu acho que a codecard M54 é a melhor hard wallet comercial no momento. Tem algumas outras opções boas listadas no bitcoineros.com barra carteiras. Eu não entendo o que você quer dizer com risco de expor chaves privadas como Ledger ou Trezor. Não é o caso. Ambas essas carteiras são consideradas seguras contra ataques remotos. As críticas contra a Ledger são parte por código fechado e por dependência do ambiente Ledger. Privacidade. Também que eles tiveram vazaram dados de clientes. Isso é uma crítica grande. A empresa mesmo. Mas até então não existe nenhum comprometimento do hardware. O hardware em si não se conhece nenhum comprometimento do elemento seguro e do esquema de segurança do hardware da Ledger em si. A Trezor One e a Trezor T elas têm um comprometimento de segurança física. Se alguém roubar o dispositivo pode roubar os fundos. Mas pode ser mitigado com o uso de passphrase inserida usando as teclas do dispositivo. No caso, a Trezor T é melhor. A Trezor Touch é melhor para inserir a sua passphrase. não é melhor. E a nova versão a versão Safe 3 Trezor Safe 3 tem até elemento seguro que resolve esse problema. Já vira com uma Ledger. E o software da Trezor é muito fácil de usar para iniciantes. É um bom pacote open source. A Trezor é totalmente open source. Uma empresa com princípios. Eu gosto da Trezor. Eu gosto da Satoshi Labs que desenvolve a Trezor. Ou seja, para mim é uma opção válida. Uma opção válida e segura. A Trezor T com passphrase ou a nova até também. Eu colocaria passphrase também se você for utilizar esse dispositivo. E a Ledger que eu já expliquei. O hardware em si ok. Ah, não existe a história de ficar fazendo backup de chave da carteira a cada três meses. Você faz uma vez e guarda bem. Se quiser verificar a cada tanto que está no lugar onde você guardou, sei lá. Se quiser verificar, verifica. Mas não é obrigação. É de três em três meses. E não existe nenhuma obrigação nesse sentido com o Bitcoin. Talvez alguém tenha recomendado fazer backup das anotações na sua carteira ou controle de moedas se você quiser. No caso tem carteiras que fazem isso automaticamente também. Esse backup numa nuvem criptografado pela sua chave da sua hard wallet. Mas Electrum por exemplo você tem um arquivo lá. Você tem que copiar esse arquivo guardar ele de repente num pendrive separado a cada tanto tempo para caso o seu PC falhar onde você usa você possa recuperar e você tem um histórico escrito essa moeda do Joãozinho do Pedrinho do Mário sei lá que Mário as fontes diferentes da sua moeda. Pergunta posso criar chaves no pendrive Tales mais Electrum com meu notebook offline ou realmente preciso de um notebook que nunca terá contato com a internet não tenho celular velho nem notebook velho para tal propósito sim você pode fazer isso não é ideal mas é melhor do que outros setups online ou onde você tem dispositivos conectados à internet por perto eu acho improvável que você tenha um keylogger um teclado que está fazendo log do que você está teclando no teclado físico mesmo tem um chip do Xing Ling que está enviando todo o que você tecla para o PCC da China acho que é improvável isso que você tenha isso na sua máquina ou mesmo no nível do BIOS na placa-mãe do F ou na memória RAM do dispositivo e também a memória RAM é volátil seria improvável demais que ao conectar a internet o seu segredo seguisse armazenado em algum lugar da máquina para ser enviado para um terceiro remotamente eu verificaria igual que a BIOS ou o F do PC está atualizada atualiza para a versão mais recente se tiver alguma atualização de segurança só por precaução mesmo o que sim com o Tails o pendrive que usar para fazer o processo de criação da SID offline e armazenamento esse pendrive que você usar para fazer o processo de criação da SID e armazenamento sempre offline totalmente jamais se conecta a internet usa só para a parte offline desconectada da internet essa é a parte mais importante onde pode haver mais riscos se você sem querer se conectar à internet enquanto usa a sua chave por algum exploit ainda desconhecido a gente não sabe a gente acredita que não tem problema mas seria o maior superfície de ataque seria aí no próprio Tails só usa offline para offline aí sim você não tem outro computador compra outro pendrive compra um pendrive para online e outro pendrive para offline usa dois pendrives ou usa o seu celular se você tem o celular usa o celular para a parte online e o pendrive só para a parte offline hard wallet dedicada mais Tails para a parte online é melhor se você puder justificar e é real preferiria se você só tem um dispositivo e você tem muito BTC ou comprar outro dispositivo ou melhor comprar uma hard wallet dedicada e usar o Tails para fazer a parte online isso já é ótimo seria muito bom já da sua parte você vai ter um bom setup uma boa configuração para usar o Bitcoin Pergunta aí mostrando um link de um vídeo que é sobre centralização do BTC via mineradores que deixou ele muito assustado acalma o meu coração aí Dovão também me assustei aqui 30 minutos 30 minutos é muita coisa ainda bem que eu sou rapidinho eu dei uma passada aí no vídeo o tema central vem de um tweet do meu amigo um mononaut que descreve um custodiante que está trabalhando para diversas pools de mineração aqui ele fala mononaut que é um único custodiante controla agora o endereço Coinbase de pelo menos 9 pools representando 47% do hash rate total ou seja como demonstrado por essa consolidação de recompensa de mineradores da Antipool F2Pool Binance Pool até da Brains que a gente chama que está desconectada desses caras Secpoo e Pune ou seja os chineses e os tchecos então aí todos esses consolidaram enviaram fundos para esse custodiante para esse terceiro que faz custódia de BTC esse é o Coinbase Input a entrada o reward a recompensa está indo para um endereço que é conhecido como um endereço de um custodiante chinês se trata da empresa chinesa Kobo a mesma que financiou o desenvolvimento da hardware que hoje nós conhecemos como Keystone a Hard Wallet chamava Kobo Wallet agora chama Keystone é uma empresa séria de custódia que lida com segurança em alto nível para mineradores exatamente foi criada por mineradores para mineradores aparentemente essas pools estão contratando o serviço deles para reduzir o seu risco ou algum outro esquema não sei dizer exatamente mas pode ser só por questão de segurança redução de risco confiarem no esquema de segurança desse custodiante e a jurisdição Singapura além disso pode ser que tenha alguma outra vantagem econômica de participar desse tipo de cartel dessa união de mineradores os mineradores com relação a sua transação e ao Bitcoin ao seu Bitcoin eles devem operar honestamente fora na lei entre na concorrência não sei mas com você na rede no público eles devem operar honestamente que eles saírem da linha os nodes da rede percebem na hora o arranjo atual deve ser simplesmente econômico para os participantes entre os mineradores mas os blocos são minerados e os BTC chegam onde tem que chegar o jogo que segue é isso aí entre mineradores vão ter os jogos deles mas isso é irrelevante sabe o pessoal fala entre os mineradores vão ter os jogos deles isso tem que ser relevante para a gente como usuário da rede Bitcoin o minerador tem que operar honestamente para que a gente como node da rede siga contratando entre aspas os serviços desses mineradores a partir do momento que eles não operam corretamente eles vão sair da rede eles não saem do consenso se eles saem do consenso acabou começa a fazer funny business o funny business é percebido por os nodes que estão fazendo verificação o tempo inteiro então enfim ou eles vão perder dinheiro enquanto os participantes da rede estiverem pagando os mineradores eles vão atuar eles precisam dos usuários do lado deles eles não podem atuar fazer o que eles bem entenderem estão enviando estão fazendo esquema de custódia talvez seja até um teste de alguns não seja algo que eles sigam ou seja algo temporário alguma compra de máquina de repente que foi feita por trás dos panos e mandaram para a Kobo e a Kobo está só centralizando para a Beatman não sabemos não dá para saber exatamente qual foi a motivação qual está sendo a motivação desse envio nesse momento enfim pode ser muitas coisas ainda acho que não tem essa informação ainda além de que foi enviado para a Kobo o que a Kobo está fazendo para eles é o problema deles é negócio privado deles não tem relação com a gente o importante para a gente é que os blocos são minerados e os Bitcoins chegam onde tem que chegar é isso que importa para a gente ok é isso aí se você quiser se meter no negócio dos mineradores compra mineradores aí começa a minerar coloca skin in the game e aí a gente conversa aqui não é socialismo o que eles fazem com o negócio privado deles é problema deles um PC que tenha Windows 11 instalado pode ser transformado em Linux sem problemas de privacidade ou seja é possível que a Microsoft consiga espionar algo após o SSD que continha o Windows ser formatado e o Linux instalado via processador RAM alguma memória persistente ali no SSD ao de instalar o Windows 11 do seu PC instalando uma distro Linux confiável por cima formatando e eliminando o mesmo do seu SSD provavelmente você estará eliminando todo o rastro dessa porcaria aí do seu sistema sobre a memória RAM por ser uma memória volátil que será muito usada durante a instalação eu não me preocupo muito ela não vai ficar nada lá armazenado o que sim como o Windows 11 tem o F Secure Boot ele faz esse uso desse boot seguro na sua UEF pode ser que tenha alguma influência adicional o F é a BIOS nova hoje em dia tem UEF chama a BIOS antiga eu daria reset para as configurações de fábrica ou se disponível eu reinstalaria a última versão para ter certeza que não sobrou nenhum código da Microsoft potencial na interface UEF que é o antigo BIOS existe também a possibilidade do SSD se você tiver um SSD NEVME ter uma pequena quantidade de memória de overprovisioning que chama que armazena dados persistentes mesmo após a formatação você tem que buscar aí ferramentas do fabricante que podem te ajudar a limpar esses dados se for no seu caso é um overkill mas é você está querendo realmente eu acho que isso é overkill mas mesmo assim e uma melhor maneira que você pode realmente ver que não tem nenhum vestígio da Microsoft é monitorar pelo menos nos primeiros dias ou seguir como um hábito monitorar a sua rede a rede no seu Linux para ver se alguma coisa se estão enviando se a máquina está enviando está entrando em contato com algum servidor conectado com a Microsoft depois da instalação isso seria um indicativo o grande de que ficou alguma coisa e ainda está fazendo contato com a base com a nave mãe vamos lá pergunta quais estratégias um maximalista que só tem RE no banco e nunca declarou os BTC poderia utilizar para fazer uma compra grande imóvel por exemplo sei que não existe propriedade privada no Brasil mas viver de aluguel a vida toda é complicado na velhice isso aqui é RE uma estratégia muito normal adotada é de pegar uma hipoteca para pagar a casa em moeda fraca enquanto converte todos os meses um valor abaixo do teto máximo de isenção de declarações do BTC para pagar a dívida acho que toda outra estratégia boa sempre vai ser do mesmo jeito fazendo as coisas devagar e não de uma vez em uma porrada trocar uma cacetada às vezes vale mais a pena pegar uma hipoteca com juros abaixo da como é que chama buscar alguma coisa com juros baixos de repente talvez a entrada tenha que ser maior enfim com a inflação se você se for fixa o juro não ajustado melhor ainda você tem mais chance de daqui a dois anos três anos estar pagando o equivalente a cem reais por mês os seus mil viraram cem de repente o que era um valor enfim é um assunto pessoalmente é um assunto que não me interessa demais eu não penso muito a respeito especialmente porque eu acredito que no futuro será irrelevante a ideia de declaração seria mais um capítulo sombrio do passado dominado pela moeda estatal corrupta que precisava dessas ferramentas de controle para se manter algo que será considerado totalmente absurdo e incompreensível pelas futuras gerações espero eu uma anedota do passado a decadência de mais um império e a sua moeda fiduciária totalmente baseada em confiança dos maiores sociopatas de sua época Trump Biden Lula Dilma Bolsonaro estamos vivendo um momento tragicômico da história investir na ineptocracia não é o movimento da vez ao meu ver paciência tem que ter paciência e se está velho enfim também paciência eu acho que não não é o momento da vez não é o movimento da vez essa seria minha estratégia maximalista eu queria mandar uma pergunta num esquema parecido com esse mas queria que fosse privado não postar aqui nem vídeo tem como claro boa ideia acionei um campo no consultório bitcoiners.com para esse tipo de consulta o e-mail é a coordenação inicial está aqui mensagem privada você pode mandar colocar o seu e-mail consultar por e-mail você coloca o seu e-mail faz o pagamento envia os satoshinhos não faz pagamento envia os satoshinhos correspondentes e aí eu vou entrar em contato com você por e-mail no caso e a gente pode combinar como a gente vai se comunicar o melhor ao meu ver é e-mail mesmo usando a minha chave pgp que pode ser encontrada aqui nesse gist está aqui você pode baixar a minha chave pgp o fingerprint dela pode ser verificado em vários vídeos da toca do dove quando eu mostro a capa do x também se você quer entender como fazer para escrever aí sua comunicação privada usando pgp tem aí o vídeo aqui no canal tem mais informações também de como fazer isso no windows com este site o site da electronic frontier foundation como utilizar o pgp para windows e se houver necessidade na hora a gente vê aí eu gravo um vídeo explicando passo a passo como fazer para criptografar a nossa comunicação ponta a ponta usando esta ferramenta essencial aí pgp ficará para os próximos que quiserem aí se comunicar assim comigo se quiser entra aí em contato pode se você mandar aí o seu e-mail a gente faz isso aí vamos lá está aí minha chave pgp aqui mais uma vez mais uma confirmação da minha chave termina aí com bom é bom ver o princípio e o fim dela não tem spoofing aí de chave pgp também tem um pessoal que usa consegue criar chaves com final parecido enfim está aqui o fingerprint é mais ou menos esse aqui tá aí opa só pagando mais por uma resposta ótima do passado obrigado maravilha valeu aí pelos satoshinhos waka waka agradeço aí o elogio sincero sempre bom receber um elogio sincero tudo de bom aí uma ótima semana isso aí eu devo ter mandado pergunta gostaria de usar a blink como carteira lightning sem ser a conta demo mas ela infelizmente pede um telefone celular para confirmar a wallet of satoshi pede só e-mail o que torna mais simples a privacidade não queria deixar um telefone vinculado ao meu cpf no cadastro o meu telefone está vinculado ao cpf dele não quer deixar ele telefone lá algum caminho alternativo opa claro algumas semanas depois do vídeo da blink para android e ios eu fiz um vídeo atualizado sobre a coinos que é uma carteira web que funciona em qualquer plataforma pelo navegador inclusive pelo tor browser e não precisa de nenhuma informação pessoal você cria um login único até aleatório se quiser inclusive ela incentiva que você o faça assim não coloque nem o seu nome de alguma forma essa seria outra ótima solução com custódia de terceiro para começar a usar BTC rapidinho sem gastar muita taxa não é ideal para o longo prazo apenas para pagamentos lightning rápidos também liquid também liquid a coin você pode usar com liquid também para receber pagamentos liquid rápido liquid lightning on chain tudo para a coin é igual é muito boa essa carteira tem soluções boas para você sair rapidinho de lightning para custódia soberana na coin vale a pena ver o vídeo completo vale a pena mesmo coin é é é uma interface muito boa para você interagir com a lightning para começar a usar muito bom muito bom mesmo muito fácil e você passa facilmente entre liquid entre on chain sem fricção sem fricção mas é custodial mas é legal que você pode usar via tor e sem usar nenhuma informação pessoal também é uma grande vantagem desse esquema claro pequenos valores sempre vá sacando aproveita que tem a facilidade de conversão automática ou seja o seu saldo lightning liquid on chain é a mesma coisa então você vai recebendo lightning ou vai recebendo liquid e aí quando você juntar um montante legal faz uma transferência on chain não deixa não acumula lá não acumula lá usa como uma intermediária uma solução custodial intermediária entre você e a sua carteira on chain sua carteira soberana que você realmente controla a chave e não depende aí desse terceiro porque a coin é muito boa muito legal é open source até várias pessoas poderiam criar a sua própria coin as comunidades poderiam criar suas próprias coin mas pode sumir a coin em si o site que você está usando aqui pode desaparecer então não deixe muitos fundos não deixe mais ali o que você pode perder manda para carteira pessoal sempre que você puder sempre que juntar um bom valor isso é válido para qualquer carteira lightning custodial dove meu caro estou comprando sets pela robosets e acumulando numa wallet of satoshi e um iphone velho quando chegar a uma certa quantidade eu quero transferir para minha tails mais electron com a forma mais econômica e segura de trocar os meus sets da lightning para on chain e transferi-los a minha carteira fria olha recentemente eu mostrei no canal a solução da coin algo que eu revisitei depois de alguns anos segue funcionando é uma solução muito boa para ir acumulando esses satoshinhos e depois você pode transferir para uma carteira liquid on chain como uma carteira normal sem usar um intermediário adicional ela facilita o processo de transferência em qualquer chain em qualquer rede em qualquer possibilidade ela não faz distinção o seu saldo em bitcoin na sua carteira é saldo em bitcoin que você pode usar como você quiser você já está usando uma solução custodial no caso a wallet of satoshi talvez a coin não seja mais vantajosa e até mais privada se você usar com tor sem o seu nome em nenhum momento como eu mostro aqui no vídeo de todos os modos a minha recomendação é que você não deixe muito tempo seus ovos nesses custodiantes e faça transferência para sua solução fria o antes possível outra possibilidade é ir no bitcoeiros.com barra kyc e buscar soluções de swap que tem um relâmpago os que estão lá com um relâmpagozinho do lado são soluções de swap para fazer swap de light para a carteira on-chain todas essas aqui tem carteira on-chain todas as que tem o relâmpago que tem light mas tem umas aqui que vem aqui swap tem aqui a possibilidade de swap também a bisque robocets dá para fazer swaps no bitp2p na simplex digp2p dá para fazer swap também agora desk side shift não agora desk não agora desk não e está saindo do ar eu tenho que tirar daqui mas side shift fixed float bolts e o trocador por exemplo são plataformas de swap que estão aí essas quatro daí você pode usar pesquisa vê o custo e a coinos também vê o custo faz mercado e aí você decide qual é a melhor solução de swap para você bitcoiners.com barra kyc olha lá última pergunta opa você conhece a carteira unstoppable achei ela interessante porque tem uma integração nativa com o tor algum tipo de setup de blockchain que eu não sei explicar em algum tipo ela é open source porém não achei conteúdo brasileiro sobre a mesma olha eu não conhecia pelo que eu estou vendo é uma carteira multi cripto que não é o foco do canal e por isso eu nunca fiz vídeo eu comentei a respeito eu vejo que ela está no site bitcoin.org apesar do mesmo ter um certo processo para a listagem não é sempre um indicativo de qualidade mas é um bom sinal que não seria um golpe total você pode ver aí o link para essa carteira que está listada no bitcoin.org eu pessoalmente para mim ela não parece ser muito privada especialmente pela quantidade de criptomoedas que ela tem em suporte além de outros serviços de terceiros que ela oferece talvez seja interessante para quem precisa usar essas outras chains por qualquer que seja o seu motivo mas não vejo vantagem para BTC pessoalmente eu não vejo essa carteira vantagem para você usar bitcoin tem carteiras melhores tem projetos melhores bitcoineiros.com barra projetos tracinho aí no meio recomendados tem aí alguns projetos melhores para você usar com bitcoin blue wallet green wallet samurai wallet bom samurai agora só com o seu próprio node seu dojo electron sparrow só para citar aí alguns os livres aí abertos você pode baixar na sua no seu celular ou no seu no seu celular ios blue wallet eu acho que é melhor por exemplo é isso aí bitcoineiros esse foi o consultório aí então de junho com as perguntas enviadas durante o mês de maio é agora ainda esse mês zero perguntas então se você quer enviar a sua pergunta entra aí em ask para fazer a pergunta pública e aparecer aqui nos consultórios bitcoin do canal acesse ask.arata.se barra bitdov e aí vai ter acesso a este formulário aqui você pode fazer a sua pergunta enviar aí seus satoshinhos até 50 mil satoshis aí ninguém mandou ainda esses valores aqui o pessoal manda mas tudo bem qualquer valor aqui tá bom eu já coloquei aí um valor bacana para ficar tranquilo para não receber perguntinha de de 10 satoshis então tá o que você enviar daqui para cima tá valendo tô feliz da vida é isso aí bitcoin espero que você curtiu esse vídeo aí deixa o seu like arregaça o like compartilha esse vídeo com a pergunta aí vai ter marcado aí todas as perguntas né para você chegar rapidinho aí uma pergunta específica tem aqui na descrição além disso não esqueça de se inscrever aqui no canal dá aquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado e nos vemos no próximo consultório bitcoin ou live aqui no canal dos bitcoeiros tchau até a próxima tchau tchau